Olá, hoje é sexta-feira e a Agenda Cultural do África já está no ar. O Carnaval no Jaraguá e Maceió vai ser simplesmente incrível. Serão quatro dias de pura folia no sábado, dia 10, até terça-feira, dia 13. No sábado, dia 10 de fevereiro, a festa começa com a banda Mofio, às 18h, seguida pela animação contagiante da banda Samba Lelê, às 20h. Já no domingo, dia 11 de fevereiro, a diversão continua com a banda Boca de Forno, às 18h, seguida pelo ritmo contagiante do Forrojão das Raios, às 19h30. E o embalo da banda cai dentro, às 21h. Mas atenção, no domingo também teremos algo especial. A transmissão do desfile da Beija-Flor de Milópolis, que escolheu nossa cidade, Maceió, como tema do Sanberredo deste ano. A transmissão acontecerá na Praça Dois Leões, onde também será transmitida a apuração dos votos na quarta-feira de cinzas, dia 14. E na terça, dia 13 de fevereiro, vamos nos despedir do Carnaval com Chave de Ouro. Às 17h, a banda Sabá, que vai agitar o público, seguida pelo emocionante arrastão com Naná Martins, às 19h. Na terça, já no clima de despedida, teremos um arrastão do trio elétrico saindo do estacionamento do Jaraguá, passando pelo Coreto e finalizando de volta ao ponto de partida. Vale ressaltar que as atrações musicais começam às 18h, exceto na terça-feira, dia 13, quando a festa começa mais cedo, às 17h. Então venham todos e vamos fazer deste Carnaval uma experiência inesquecível. Para quem não é adepto à folia, nos cinemas tem a exibição do filme Wish, O Poder dos Desejos, onde conhecemos a história de Asha, que em uma medida de desespero para salvar sua terra natal de inimigos, pede com todas as suas forças a ajuda de uma estrela que lhe atende. Em companhia de seu bode, Valentino, eles navegam para Rosas, o reino dos desejos, onde os desejos podem literalmente se tornar realidade. E a Agenda Cultural dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Álcool em direção, não curto não! Se beber ela é seca, te pega na contramão, não misture o Carnaval com álcool em direção. Use carro de aplicativo, vá de táxi ou fusão. Não ponha vida em risco, evite multa e confusão. Com Detran Alagoas, a folia de viver o que a faz no trânsito. Começa por você! Detran, governo de Alagoas. Trabalho e coração. Só digo sim quando tô afim. Se falo não, não tem discussão. Na avenida cabe todo mundo, mas só chegue junto se eu te chamar. Deixa ela quieta, isso não é brincadeira. Isso dá cadeia, eu vou te denunciar. Deixa ela quieta, isso não é brincadeira. Isso dá cadeia, eu vou te denunciar. Governo de Alagoas, juntos por um Carnaval de paz para todos.